Era uma vez a Emily. Ela vivia com raiva de todos, de tudo, de todo mundo, de tudo mesmo. Um dia, uma policial viu a Emily com tanta raiva que foi falar com ela. Oi, garotinha. Você precisa se acalmar. Você precisa ver um médico. Você precisa ver um médico. Um médico? Eu não preciso de um médico. Sim, um médico. Ou vai ficar ruim pro seu lado, hein? Tá bom, eu vou procurar um médico. Doutor, me ajuda. Eu não consigo controlar a minha raiva. Eu tenho raiva de tudo que eu vejo, de tudo que eu sinto, de tudo. Só me ajuda, por favor, nisso. Ah, sim, sim, sim. Entendi. Eu acho que yoga com filhotes ia ser perfeito pra você. Perfeito. Maravilhoso. Perfeito. Yoga com filhotes? Sim, yoga com filhotes. Mas, espera aí. Não, 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 não. Yoga suspenso com os filhotes. Sim, 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 sim. Perfeito. Vai ser perfeito. Vai ser maravilhoso pra você. Yoga suspenso com filhotes. Yoga com filhotes. Yoga com filhotes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto